Ela quer viver sozinha, sem a sua companhia E você ainda quer essa mulher, de fazer a sua pauta Enquanto você chega em casa, ela me sente a sua presença Ela tem o braço seu, mais macio do que o seu braço Ela tem, ela tem, uma cachorra, um pouco mais quente do seu braço Ela quer viver sozinha, sem a sua companhia E você ainda quer essa mulher Ela doza, 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 doze, não precisa de você Ela doza, 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 Ela tem um travesseiro mais macio do que o seu braço Ela tem, ela tem uma puxuada Muito mais quente que o seu abanço Ai, 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 ai Ela quer viver sozinha, sem a sua confaninha E você ainda quer essa mulher Ela gosta só de assim, chora de assim, não precisa, sem você Não precisa de você Ela gosta de uma, 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 uma Não precisa de você, você tá uma mulher Ela quer viver sozinha, sem a sua confaninha E você ainda quer essa mulher Ela quer viver sozinha, sem a sua companhia E você ainda quer essa mulher